Hoje nós vamos explorar todas as combinações de cores com vermelho. Oi gente, espero que vocês estejam bem. Começando mais um vídeo sobre combinações de cores aqui no canal, que é um tema que vocês costumam gostar bastante. E hoje nós vamos explorar todas as possibilidades de combinações de cores com vermelho. Mas antes de começar o vídeo, vocês já sabem, deixe seu like logo no início e também te convido a inscrever-se no meu canal se ainda não for inscrito. É uma ótima forma de contribuir com o crescimento do meu trabalho e com certeza vai me ajudar muito por aqui. E o que falar do vermelho, né gente? O vermelho é uma cor intensa, uma cor vibrante, que traz um certo poder para o seu look e aquele toquinho de ousadia. Por outro lado, o vermelho também chama muita atenção numa produção. Então é normal que a gente busque aquelas combinações mais básicas com cores mais neutras. Isso não quer dizer que seja errado, que seja demodê ou sem graça. Mas é importante entender que o vermelho nos traz um universo de possibilidades. E é isso que nós vamos explorar neste vídeo. Como já é de praxe aqui nos meus vídeos, eu gosto de começar pela cor preta. Mesmo sabendo que o preto não é considerado um tom neutro, e sim um tom acromático, já que ele é a ausência de todas as cores. Acontece que no mundo da moda, ele acaba funcionando ali quase que como um metro. Então eu sempre trago ele nessa categoria. Bom gente, o que é importante entender sobre a cor preta? Por ser muito intensa e muito escura, ela vai combinar melhor com o quê? Com todos os outros tons neutros e também com os tons coloridos mais escuros. E quando a gente traz o vermelho para esta combinação, a gente cria um contraste muito grande. Esse contraste vai criar um visual impactante, dramático e uma escolha perfeita para quem tem esse visual mais ousado. Também é uma ótima escolha para eventos noturnos, já que ele traz impacto e um toque de glamour. Por outro lado, o branco suaviza o vermelho. Então nós teremos aqui uma combinação clássica, atemporal, um pouco menos contrastante, mas que traz um ar mais fresco, mais leve para o look. Porém, sem perder a elegância. Outro tom que também ajuda a suavizar o impacto do vermelho é o cinza. E além disso, é uma das minhas combinações favoritas. Até porque o cinza tem essa característica mais séria, mais sisuda. E o vermelho acaba alegrando um pouco esse visual e trazendo um toque de cor para a sua produção. Ainda nesta mesma ideia do cinza, nós temos o marrom, que também é uma cor muito ligada à robustez, à seriedade. E é aí que o vermelho entra, né? Elevando um pouco essa produção e trazendo aquele toque mais vibrante para o look. Aí nós teremos um look super equilibrado, que também transmite um certo poder. E finalizando os tons neutros, nós temos o bege. Que embora seja um tom muito diferente do vermelho, ele também vai criar uma imagem super sofisticada. Além de ser perfeito para o ambiente de trabalho. O bege também se torna uma alternativa perfeita para fugir um pouco do preto e branco de sempre. E chegamos à parte mais interessante do vídeo. Vamos começar a explorar as combinações coloridas com vermelho. Mas para este vídeo ficar um pouco mais organizado, dessa vez eu separei um pouco diferente. Como dentre os coloridos nós encontramos neutros coloridos, vibrantes e cores mais claras e suaves, é desta forma que vamos seguir por aqui. Vamos começar explorando os neutros coloridos, passamos para os vibrantes e finalizamos o vídeo com as cores mais claras e suaves. Combinado? Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre a monocromia. Por ser uma cor muito vibrante, muito marcante, muitas vezes temos medo de montar aquele look todo vermelho dos pés à cabeça. Mas na verdade, o look monocromático vermelho vai transmitir bastante poder, bastante modernidade e um toque de criatividade para a sua produção. Além de ser um look que com certeza você não irá passar desapercebida. Nós também temos a opção de misturar outros tons de vermelho, como o vinho, por exemplo. E aí nós teremos aquele tom sobre tom que é sempre muito elegante e que traz um ar todo poderoso e clássico para a sua produção. Então, vamos começar pelos neutros coloridos. Para um tom ser considerado um neutro colorido, ele precisa ter cor em sua composição. Mas essa cor não pode ser muito vibrante, não pode ser muito saturada. Geralmente é uma cor mais opaca ou até mais escura, que traz um toque mais discreto para o seu look. Dentre esses tons, nós temos o azul marinho, que é um tom que traz muito respeito, muita disciplina, muita seriedade como mensagem principal. Até por isso nós vemos muito azul marinho em uniformes. E a combinação do azul marinho com vermelho é equilibrada, é poderosa e muito sofisticada. Até para os ambientes mais formais. Nós temos também o verde esmeralda, que é aquele tom mais escuro de verde. Que embora cria a combinação complementar com vermelho, que é bem contrastante, bem chamativa. Quando a gente usa um tom mais escuro, ela acaba ficando um pouco mais discreta. Então você vai transmitir uma certa criatividade, mas sem chamar muita atenção. Nesta lista de neutros coloridos, nós também temos o verde militar, que é um tom mais acinzentado, mais opaco de verde. E neste caso, o vermelho traz o que, gente? Traz alegria, traz um pouco mais de modernidade para o look. Porém, o look não vai ficar tão chamativo assim pela opacidade do verde. Embora continue sendo aí uma combinação complementar. Bom, e agora eu vou ter que falar de uma combinação um pouco polêmica. Quando a gente pensa em combinar o vermelho com qualquer tom de amarelo, já vem aquele pessoal falando que parece ketchup e mostarda. Embora exista esse receio, a combinação é super criativa e vai trazer um visual fora do óbvio. Quando falamos no mostarda, que é aquele tom mais opaco, mais discreto de amarelo, nós vamos ter um look equilibrado, mas que não perde o poder de transmitir criatividade. E entre os tons neutros coloridos, nós também temos o ferrugem, terracota, laranja queimado, como você quiser chamar, aquele laranjinha mais opaco, mais discreto. E aqui nós temos a combinação análoga, gente. A combinação análoga é formada por cores que se encontram lado a lado no círculo cromático. Essas cores podem criar uma produção mais chamativa ou mais discreta, dependendo do tom que você escolher. E quando a gente fala no ferrugem, terracota, laranja queimado com vermelho, nós temos uma produção que fica discreta, mas ao mesmo tempo é uma forma super fora do óbvio de usar vermelho. E nesses tons neutros coloridos, nós também podemos levar em consideração o berinjela, que é aquele tom mais escuro de roxo. O berinjela é muito intenso, muito profundo, então ele também vai criar bastante contraste com o vermelho. Mas por ser um tom também mais opaco, também mais discreto, vai trazer bastante glamour e sofisticação para a sua produção. Bom, gente, aqui a gente finaliza então os neutros coloridos e vamos partir para as combinações mais vibrantes, mais saturadas. E falando então sobre as cores mais vibrantes, vamos começar pelo azul, que já tem de cara dois tons mais saturados que combinam perfeitamente com o vermelho. No azul nós temos o azul bique, ou azul klein, como você quiser chamar, que é aquele tom mais vibrante, mais saturado de azul, que traz um charme para o look. E ele vai combinar muito bem com o vermelho, no sentido de destacar o vermelho no look. É uma combinação moderna, criativa, que chama bastante atenção para a sua produção. E nós temos também o turquesa, que é aquele tom de azul um pouco mais claro, mas igualmente vibrante. Ele vai trazer um ar super criativo e, na minha opinião, fica a cara do verão combinado com o vermelho. Dos verdes, o verde vibrante mais interessante para combinar com o vermelho é o verde bandeira. Ele também cria uma combinação complementar, então por isso nós teremos um look super contrastante, super moderno e super criativo. Para continuar desconstruindo a ideia do ketchup e mostarda, o amarelo vibrante também vai funcionar muito bem com o vermelho. E aí o amarelo vai trazer o que, gente? Energia, criatividade para essa combinação. E vai acabar formando também um visual mais descontraído. Bom, gente, ainda na ideia de criar uma combinação bem chamativa com o vermelho, nós podemos usar o laranja. O laranja mais vibrante também fica ali entre as combinações análogas com o vermelho, que é super harmônica e traz um toque mais criativo, mais energético e até mais moderno para o vermelho. Bom, gente, agora vamos falar então sobre o pink. Algumas teorias consideram o rosa, em geral, um tom análogo ao vermelho. Mas eu aprendi no curso de consultoria que eu fiz, que na verdade o rosa é um tom derivado do vermelho, já que se a gente adicionar branco ao vermelho, vai resultar em rosa. Mas independente da nomenclatura, eu considero a combinação de vermelho e rosa uma das mais bonitas do meu armário. É uma combinação moderna, criativa, super harmônica, que traz um toque diferenciado para o seu look. A outra combinação análoga com o vermelho é o roxo. E neste caso, o roxo mais vibrante vai trazer o quê? Bastante poder, vai trazer um toque de mistério para o vermelho, criando um visual super ousado e super criativo. Bom, e as cores mais claras e mais suaves também podem trazer um visual muito interessante com o vermelho. O azul bebê, o azul clarinho, é um dos meus favoritos. É um tom que ao mesmo tempo que traz suavidade para o look com o vermelho, ele foge um pouco do óbvio, deixando o visual super criativo. O verde menta vem da mesma pegada. Ele vai trazer suavidade para a produção, só que com um pouquinho mais de contraste, que é formado aí pela combinação complementar. Esse contraste também foge bastante ao óbvio e traz um toque diferenciado para o seu look. Os tons mais claros, de amarelo e de laranja, também podem ser usados com o vermelho. E aqui, mesmo que nessa ideia de suavidade, eles vão acabar trazendo um ar mais criativo, mais energético para o look. Dos laranjas, eu destaco o coral, que cria uma combinação super interessante e super bonita com o vermelho. Nós temos também os tons mais claros de rosa e o lilás, que vão trazer um toque mais delicado, mais suave para o seu look, sem perder o contraste do vermelho, que acaba deixando toda a produção mais moderna. E por fim, é claro, nós temos as estampas. Várias estampas combinam perfeitamente com o vermelho. Eu vou começar destacando qualquer estampa que tenha vermelho em sua composição. Só o fato de ter a mesma cor na estampa e na outra peça do look, a gente já cria harmonia instantaneamente na produção. Fora essas estampas, nós temos o preto e branco em geral. Listras, poacha, xadrez em preto e branco vão combinar também perfeitamente com o vermelho. E o vermelho traz um toque de cor diferenciado para este look. Nós também podemos usar e abusar das estampas em qualquer cor que eu falei neste vídeo. Porque, de certa forma, vai acabar combinando e trazendo bastante criatividade para a produção. As estampas de animal, de uma forma geral, também combinam perfeitamente com o vermelho. Eu vou destacar aqui a combinação com a estampa de onça, que, na minha opinião, é uma das mais bonitas do meu armário também. Mas a zebra também vai se aproveitar muito bem desta combinação, já que ela é preto e branco, e aí o vermelho entra como ponto de cor. E a estampa de cobra, que pode ser ou mais cinzenta ou mais amarronzada, também vai funcionar muito bem com o vermelho, por ter esse fundinho mais neutro. Bom, gente, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, se não deixaram lá no início. E também te convido a inscrever-se no meu canal, se ainda não for inscrito. Eu estou sempre de olho aqui nas análises do YouTube. E eu percebo que a grande maioria que me assiste não é inscrita no canal. Então, me deem essa força, me ajudem a crescer o meu trabalho aqui no YouTube, que, com certeza, eu vou ficar muito grata. Bom, e se você ainda não viu o meu vídeo sobre combinações de cores com azul claro, eu vou deixar linkado agora no final. Um beijo e até o próximo vídeo!